Olá amigos do canal Pitaias Esperança, amigos do YouTube, isso mesmo pessoal, estamos aqui na chacra, né, graças ao bom Deus, né, consegui, sobrou um tempinho de eu vir aqui, né, que esses dias aí tá muito corrido, né pessoal, na realidade a nossa vida, ela é corrida, né pessoal, acredito aí que todos aí tem afazeres e tal, e a gente vai deixando e muitas das vezes a gente fica sem tempo, né, pra fazer as coisas que a gente mais gosta, não é verdade pessoal? Então a gente tem que saber separar um pouquinho, né, a vida da gente, programar certinho e fazer as coisas que a gente mais gosta, né pessoal? Primeiramente quero mandar um abraço ao canal Cipó Pitaias, sim mesmo, grande amigo aí, Cipó Pitaias, e também o senhor Adão Rodrigues, que sempre tá comentando aí nos nossos vídeos, um grande abraço a todos! E é isso aí pessoal, e hoje vamos falar pra vocês um assunto muito importante pessoal, o que que é? Sobre mudas de pitaias, isso mesmo, mudas de qualidade, como que você vai saber, né, se uma muda é boa, né, se aquela muda tá madura, né, se ela vai brotar bem, né pessoal? Vocês tem que adquirir mudas de qualidade, e hoje a gente vai passar algumas dicas pra vocês pessoal, isso mesmo, algumas dicas pra vocês, que a gente adquiriu aí com experiência, né, ao longo do tempo, e vai tá passando aí pros amigos, então fica com a gente, vamos lá pessoal! Quero convidar, né, aqueles que não são inscritos no canal Pitaias Esperança, a se inscreverem, e deixar o seu joinha, que é muito importante pro canal! Então vamos lá pessoal, vou mudar a câmera aqui do celular, aí pra vocês verem aí o estilo das mudas, né, vamos lá! Então pessoal, o primeiro fator aí, muito importante, né pessoal, vocês vão adquirir mudas, né, eu tô falando experiência minha, né, eu priorizo, né, As pessoas aí que mostram suas mudas, mostram seu pulmar, né, seus frutos, aí pra gente tá vendo aí se é de qualidade as mudas, né pessoal? Vejam bem, porque o que que acontece muito? Muitas das vezes a pessoa vende, né, mudas que não estão maduras, pessoal, né, aí elas vão desidratar durante a viagem, né, vai chegar aí pra vocês, tudo murcha, né pessoal? E pode até não brotar, como você vai saber pessoal? Olha aqui, ó! Eu já vi gente vendendo mudas sim, pessoal, infelizmente já vi, né, olha aqui ó, essa daqui é uma muda, né, que ela não está madura, vocês podem ver, é um verde bem clarinho, né, é um broto que saiu daqui, né, olha aqui ó, não tem nenhum palmo, né, e tem pessoas que vendem, né pessoal? Mas o que que a gente vai identificar? Mudas maduras de broto, esse daqui é um broto, pessoal, não serve ainda pra muda, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí uma muda madura, pessoal, olha lá, já ó a diferença, pessoal, verde mais escuro, certo? A muda madura, ela é bem nutrida, olha aí o tamanho aqui, pessoal, dela ó, ela é bem nutrida, né, um verde mais escuro, aí o que acontece? A madeirinha dentro, o seu caule, ele já está mais grosso, né pessoal? Mais ou menos aí de um dedo, um dedinho assim ó, então ela está boa, né pessoal? Pra vocês venderem, né, e pra vocês também adquirirem na casa, pessoal, olha lá ó, muda madura, deixa eu mostrar pra vocês outra muda madura, pessoal, olha aqui ó, golden isis, olha lá, isso daqui tá maduro, pessoal, ó, tamanho da muda, dá quase minha mão, né, essa daqui é a golden isis, olha lá ó, muda madura, excelente pra vocês deixarem ela enraizando, né pessoal? Olha o tamanho aqui ó, da madeirinha no meio, tá excelente essa muda, pessoal, uma muda de qualidade, né? Agora o que eu falo pros amigos, se vocês forem comprar mudas, né, peçam pra pessoa mandar foto das mudas, né, se tiver um canal também no YouTube, visitem o seu canal, né, pra vocês saberem o que você está comprando, né pessoal? Então pessoal, como havia dito, né, visitem o canal da pessoa no YouTube, se ela tem Instagram, né, visite o Instagram dela, veja a qualidade das mudas aí que vocês estão comprando, né pessoal? Que isso é muito importante, né, pra depois você ter um fruto bom, né, um fruto de qualidade. Vermelho autopolinizável, pessoal, isso mesmo, olha lá ó, esse daqui já é um broto, pessoal, não serve, certo? Não serve, dê preferências pra mudas assim, pessoal, isso mesmo, e olha lá nossa árvore de pêssego, aproveitando aí pros amigos, dá uma olhadinha. Olha, a judiação infelizmente tá até perdendo o pêssego, pessoal, isso mesmo, a gente ficou um tempo sem vir aqui, né, e olha lá ó, tá até perdendo, pessoal, olha aí que judiação. Mas tem pêssego bom, pessoal, olha lá, tem pêssego gostoso ainda, olha, fazer um doce de pêssego, e como essa árvore produziu, pessoal, isso mesmo, até vou provar esse daqui, ó. Hum, tá gostoso, hein, muito bom, muito bom, pessoal. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, foi uma grande dica aí do canal Pitais Esperança, quero convidar os amigos que não são inscritos no nosso canal a se inscreverem, deixar o seu joinha, que é muito importante pro canal Pitais Esperança a crescer, pessoal, e compartilhem nossos vídeos. A todos um grande abraço e fiquem com Deus!